No último capítulo, a Jajá lhe armou a maior bagunça no hotel por causa da estola da Amorzinho e depois sumiu. Já o PPA resolveu unir forças com o pessoal do sítio para encontrar a neta Fujona. Mas eles não estão sozinhos nessa parada. O Mike Navalha passou para trás o coitado do Iacaré e virou o chefe da tribo dele. Depois, está botando banca de guia de floresta. O que ninguém sabe é que a Jajá lhe voltou para o hotel e está de olho na Amorzinho. Já os nossos amigos estão em péssimas mãos. E falando em péssimas mãos, a Emília está nas mãos do Iacaré. Me falta! Me larga! Me falta! Me falta! Me falta! Me falta! Não, 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 não. Cadê o doutor Paulo? Doutor Paulo tá mais adiante. Olha, Pedrinho, agora é um tal de maqui na valha pra cá, maqui na valha pra lá. Quem é, Emília? Oi, Emília, que você tá muito quietinha, viu, Emília? E eu tenho certeza que você deve estar aprontando alguma coisa nessa sua cachorra de Marcelo. Quer uva? Quer, Emília? Ih, não tem Emília, gente! Emília! Emília! Emília, cadê você? Emília, cadê você? Emília! Onde está você? Emília, cadê você? Emília! Mais, mais. Muito melhor, muito melhor. Doutor Pipi, esta menina, sua neta, faz tempo que o senhor não a vê, não? É, eu não a vejo desde que ela era pequenininha, desse tamanhinho assim. Não sabia nem engatinhar ainda. Mas já sorria pra mim, com um sorriso tão lindo, que fazia meu coração vibrar de tanto amor que eu sentia por ela. Olha a tua neta, como tá linda, olha, pai, manda beijo, mano. Tá mandando beijo pra ti, pai. Eu jamais esqueci aquele sorriso. Pelo que eu li nos jornais, a sua filha era uma grande especialista em civilizações indígenas, não? É verdade. Mas infelizmente ela se perdeu na floresta, antes de conseguir realizar o seu grande sonho, que era encontrar os fabulosos corinquias. Cu... Cu... Corinquias? Corinquias. Uma tribo que suas lendas muito antigas registram a presença, mas que nunca nenhum homem branco viu de perto. Não sabem onde eles habitam. Na certa, eles se escondem pra proteger os seus tesouros da cobiça do homem branco. Tesouros? É... Que tesouros? Ouro, pedraria. É tamanha abundância desses tesouros no local onde eles vivem, que os nativos dali cobrem todo o corpo. Com ouro e esmeraldas. Eram esses nativos que minha filha procurava aqui na Amazônia. Esse lugar onde vive esse tal povo é... Eldorado. É esse o nome do lugar. Mas minha filha nunca conseguiu achar. Eldorado. A terra do ouro e das esmeraldas. Esmeraldas, é... Ouro mesmo. Esmeraldas. De onde é que você conseguiu isso? Fala, garota. Quem é você? De onde que você veio? Essa indiazinha vale muito mais do que eu tinha imaginado. Imagine. Eldorado. Amor? Amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto